ORAÇÕES PARTIDOS A separação do cantor Lucas, Lucco e Lorena pega muita gente de surpresa. Foram oito anos juntos, dois de casamento. O anúncio é feito na véspera do filho deles completar um aninho. Viva o Lucas! É, acabou com o clima pra festa do Lucas. Chega ao fim também o casamento da atriz Isis Valverde com o modelo André Rizende. Os dois oficializaram a união em 2018. Eles têm um filho, Rael, de quatro anos. Rael! 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 Um relacionamento intenso, em todos os sentidos. Nos quase dois anos em que ficaram juntos, a relação do surfista Gabriel Medina com a modelo Yasmin Brunet dá o que falar. Parece um casal perfeitinho, sempre grudadinhos. Entre fofocas e alguns barracos, Medina e Yasmin terminam nos primeiros dias de 2022.